Fala pessoal, começando mais um vídeo, já deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho Ai mano, caralho, tá cansado velho, tô dando umas corridinhas aqui em volta pra dar aquela aquecida na perna Começando mais aí uma terça-feira com vocês de vídeo, vamos aqui dando aquela corridinha semanal, tá ligado? Que vocês sabem que eu sempre faço, pelo menos nessa série ainda eu não fiz É bom correr por aqui, tá ligado velho, aqui é um local muito bom, tá ligado? Fazer uma corridinha pra pegar umas visões aqui que eu tô querendo, tá ligado? Que ainda não posso falar, já deixa o likezão aí no início E a roupinha, ficou de boa? Roupinha ficou sinistra né mano Ô, se inscreve no canal mano, vocês estão com preguiça de se inscrever no canal, caralho Se inscreve no canal, que porra é essa tio? Mano, tem um sinal dentro da casa do cara aqui velho Que que é isso aqui mano? Tá safe, tá safe né? Ué, 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 que boé, puxar com a identidade E vire membro do canal se você não é membro ainda hein Já dá aquele valeuzinho ali embaixo, aquele valeu ali e você acaba contribuindo com o canal também Tem um botão valeu ali, você bota qualquer valor que você quiser, tá ligado? E é nóis mano, vambora, vambora aqui Agora eu já aqueci a perninha já Já vamos fazer algumas coisinhas e eu já volto com vocês mano Ah, caraca Nossa senhora velho Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez Tá bom, bora, 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 bora Ih caralho, o cara puxou uma arma lá velho Cê viu, cê viu O que? O cara lá da Ferrari puxou uma arma tio Não, eu vi não, isso aqui é o cara da Ferrari Os caras da Ferrari que tá rovindo a cara da Ferrari Ih caralho Tem que ver essa parada aí, tá ligado tio Essa parada vai ficar assim não tio A gente tem que, tá ligado, se unir aí, fazer a paz Pode crer, pode crer Sai flanelinha irmão? Não sou nada mano Esse paninho aqui é pra limpar o vidro do meu carro, tá ligado, passar o paninho no parol Pode crer, polícia, aí sim Tá ligado, polícia, porra Ah, vi tu arrancando uma arma ali atrás, porra Eu não tenho uma arma ali, não quer dizer que eu sou um polícia não, porra Ué, você é bandido É, pode ser, pode ser qualquer coisa que você falar, pode crer Eu posso ser cidadão de bem que tem um forte arma, né Ah, seria o único, né, mas tá de boa, porra Já tá de boa, eu falei com vocês aí, mano, vai ter um culto ali, tá ligado Se vocês quiserem participar, exatamente mano Não, mas eu tô ligado Principalmente que tu usa umas paradas que eu tô ligado Eu? Ele ali irmão Não uso nada não Que que é? Não uso nada não tio Usa não Usa não Usa não Tem certeza absoluta Tá vendo que ele usou já a cara dele toda quebrada ali de batida de carro Batida de carro, mano Ué, você tá todo machucado aí, porra Tá com o olho rondeiro Machucado nenhum não, doutor, tô achando que você tá vendo coisa aí Tá vendo que ele tá drogado também, mano Tem que ver essas paradas aí, só Ele tá achando que só nós três tá errado e ele tá certo, velho Pô, pode ser maquiagem, né É, pode ser maquiagem, exatamente Mas eu vou lá, vou lá, velho, que eu tenho que trocar de roupa Tá fazendo exercício ali, falo pra vocês aí, velho Falou Bom trabalho aí, vocês trabalham pra caralho, não trabalham? É Nossa, mano, trabalhamos com boi esses dias aí, né Aí sim, mano, importante é trabalhar mesmo, velho Eu trabalho de 99, só agora eu acabei de lucrar 100 mil na corrida de quilômetros Quanto você lucrou? 100 mil na corrida de quilômetros 100 mil? É Que parada é essa aí, como é que ganhei esse dinheiro todo? É É, eu tô achando que você liberou em ai pro caro Ah, eu tô achando que você fez alguma coisa a mais nessa corrida, hein É 100 mil, irmão É Ah, tu ganhou aí um bônus pra alguma coisa, certeza, velho Ah, tô ligado, eu vou ali Tá no bolsinha, tá ligado Deve ser Ah, pra casa do caralho, mano, ferrarizona aqui, tio Metendo louco, tiozão Deixa eu trocar de roupa ali, velho Passei que vi esses moleques parados, só fica ali parado, mano Parece até que ganha dinheiro parado, tio, tá ligado? Deixa eu dar uma passada no poço aqui só pra ver se tem alguma coisa aqui Se não tiver gasolina aqui, eu vou ter que fazer uma paradinha, calma aí, rápido Ah, tem, tem Deixa eu ver aqui quanto tá o caixa aqui, ó Tem dinheiro pra caralho no caixa já, tio Parada é o seguinte, mano, eu tenho uma arma aqui que é do trouxa do Pedro E tem duas pistolas que a gente ia utilizar, mas não vai usar por enquanto Mas eu acho que eu vou usar E tem essa droga aqui, tá ligado? Mano, não é por nada não, tio, acho que eu vou começar a andar armado, tá ligado, velho? Vou começar a andar armado nessa desgrama aí, velho Não sei parar da toa não, tá ligado, tio? Sem munição eu vou ficar andando desarmado mais não, velho Quero que se dane agora, tio, já coisou o nosso negócio O que que eu vou fazer, mano? Eu vou usar essa arma aqui agora, tio Calma aí, cadê, cadê, cadê? Deixa eu pegar aqui Aí, a pistolinha Caraca, essa aqui ficou doida, tio Aí, aí Ó Caralho, a gente tinha que dar uma testada nelas, tá ligado, ó Bichinha boa, hein, ó Chega um cara aqui, pá Toma, toma Encostou pra cá Toma, toma Tá, 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 tá Já era, tiozão Vamos guardar essa arma aqui, ó Deixar ela aqui atrás, aqui, certinho, pá Tomara que a gente não seja revistado, tá ligado? Agora Agora a gente foi revistado Quebrou, tio Vambora, vambora Vamos sair aqui Eu tenho um monte de droga ali Que eu tenho que passar pro pessoal Pra poder, tá ligado? Desfazer, desfazer dessa parada, mano Olha o meu carrinho Ficou sinistro, hein, velho Agora a gente andar armadão aqui Vamos na comunidade lá Que a gente tem que checar umas paradas Vamos checar uns negocinhos aí Pra ver se o pessoal tá de boa Se eles estão tendo o que tá tendo Se tu tá querendo alguma coisa que melhore Mas antes eu queria passar em um local, velho Só pra dar uma checada Calma aí Boa noite, boa noite Ô Jú, bonjú, e aí? Tranquilo? Bonjú, bonjú Caramba Do bicicleta pra essa porra aí É, as coisas evoluem aqui, né? Dinheiro 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 tá entrando Tá tudo tranquilo Uns caras lá embaixo Não subirei não, né? Não, não, subiu não É, então Tá querendo bater um papo contigo aí Pô Vamos aí, vamos aí Olha aí, tem uns caras subindo Os caras subindo Tem uns caras na P2 aí Deixa os caras ali, mano Deixa eu conversar com o cara aqui Se eu não dar umas paradas pra ele, mano Pô, ficar paradão aqui é osso, né tio? E aí, polícia, tranquilo? Polícia? É, pô Tem cara de policial aí Mão pra trás aí Mão de policial, pô Nada, não Cortezinho de exército do caralho Metendo no louco Não, não é isso não, rapaz Ah, tá com postura militar aí, hein? Não, não, não Ah, não, não, não Lógico não E aquele cara fitando nós com aquele capacete que grava na esquerda ali, não é isso não? Como é que o cara tá com o capacete aqui, hein? É, então Essas aqui é as perguntas, tá ligado? Se chega dois aí Aí chega um cara de capacete É estranho isso aí, mano Não, mas... Vamos fitar aquele cara ali e ver se tá com o capacete que grava mesmo Vamos ver, mano Vai lá, vai lá Ih, tá estranho aquilo ali, irmão E aquele idiota que tava lá na praça, não é, mano? Certeza, velho Tá com cara de investigador do caralho esse moleque, velho Fala aí, seu polícia, tranquilo? Eu? É? Não, eu tô esperando o cara aí, isso Tá esperando o cara ali de capacete, irmão? Pô, esse capacete que eu... O cara que me vendeu, ele passou a super boa mesmo, hein? Caralho, eu consigo tirar, se quiser, velho Tenta tirar aí, tenta tirar aí Tenta tirar aí, tenta tirar... Tá demorou então Esse capacete aí, irmão Eu vou tirar aí, ele pediu pra me tirar pra ele Tirar aí, tirar aí, tirar aí Aê, 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 pô, agora sim, hein? Aô, aí é pior, aí é pior, aí é pior, mano Cara chegou filmando aí, irmão Aí não, velho Tá vermelho, tá vermelho Tá vermelho, tá vermelho Tá vermelho, tá vermelho Tá vermelho, tá vermelho Tá filmando? Ih... Mas ai o cara chega filmando tudo é osso. Cuidado ai meu caralho. Tem que ter cuidado. Tem que ter cuidado. Esses caras chegam filmando pode estar de outro lado ai, mas ta de boa. É. Deixa eu te perguntar aqui mano. Tu ta precisando de algumas coisas ai? Como é que ta ai? Olha, eu to precisando. É porque eu só posso falar por mim, ta ligado? Tô ligado. Neste momento eu quero uma de cada. Moto e carro. Ah, tu precisando de carteira ai? Volta e carro. Mas o que? Mas eu to querendo saber tipo assim. Como que ta o andamento ai? As paradas. Ta fácil para vocês? Como é que é ai? A grana, a movimentação ai de dinheiro. Ta de boa aqui? Ta bem fácil mano. Ta facinho? Conseguiu comprar as armas ai? Tudo de boa? Tudo tranquilo mano. Ta tendo problema? Não, não. Na rua ta tranquilo fazer as paradas? É. Então. Qual que é o problema ai? É polícia né? Polícia né? Polícia em todo lugar né? Já senti isso na pele, ta ligado? Caralho irmão. Mas ó. Já que você é firmeza. Vou passar para você. Eu to com um esquema ai, ta ligado? Esquema? É. Esquema de que? Esquema de que? Então. Eu to montando um plano. Certo? Tô negado. Assim, eu não expliquei muito bem o plano para ninguém não ainda. Toca na tua boca moleque. Eu expliquei assim por alto a galera entrou. Então até agora. Até agora tem todas as favelas. E todas as organizações ai. Todas as mafas e essas coisas assim. Já ta do meu lado. Valeu. Nós vai deixar todo mundo ao mesmo tempo. Um dia que tiver ai. Bastante polícia pela pista. Tô negado. E nós vai deixar roubar todos os pontos. Tá ligado? Da cidade ai. Vão quebrar a polícia. Tá ligado? Mas ai em conjunto? Todo mundo em conjunto? Não. Ai é que ta. Não é em conjunto. Entendeu? Tanto que não seria estrategicamente possível. Exato. Exato. É. Então tipo assim. Cara que ideia merda do carai irmão. Mas vai ser tipo assim. Uma das piores vei. Vai deixar tudo em conjunto. Entendi. O robo na esquerda. O robo na direita. O robo lá embaixo. Todo mundo roubou ao mesmo tempo. Os caras ficam doidos. Isso. Nós sai daqui. A favela lá de baixo sai de lá. Entendi. Mas todo ao mesmo tempo. Eu vou mandar. Bora. Saiu. Essa ideia é boa vei. Essa ai. E vamos. Essa ideia é uma merda que eu vi na minha vida vei. Meu deus do céu mano. Eu tenho que botar na cabeça desses caras que a ideia é de boa. Quero que eles gastem dinheiro e percam. Aqueles caras que podem ajudar nós. Vão lá. Pá. E ajudam. Quebrou. Isso ai é bem resumido ai. Isso ai é só para atingir os caras mesmo. Tá ligado? O cara que eles estão metendo o louco na pista né. Só para mostrar que nós também estamos aqui. Porque houve um esquema ai tipo assim. Vêm várias coisas acontecendo. Falar para caralho esse mano aqui. Eu vou dar um cortezinho. Porque ele fala feito um enrubado. Já volto. Que crucial. Mas ai que tal. Se pegar uns caras desses e dar uma sapecada eles param. Pô. Dá umas bicuda na perna. Tá ligado? Não. Pô. Chega com escuta no ouvido ainda. Pá. Chegou. Chegou com escuta. Chegou da puta. Deixa eu ir. O cara mano. Já conversei com ele ali. Não tá precisando de nada não mano. Deixa eu dar um papo com o cara aqui. E ai irmão. Tranquilo? Tranquilo. Já pegou a info ai já? Peguei. Ai sim irmão. Caralho. Tem que reunir mesmo. Pô. Essa aqui é a parada né? Ah. Um belo trabalho seu ai. Junto com a polícia civil né? Não. Não. Longe de mim. Ué. Você acabou de falar que pegou ai pô. Não pô. Tô voando aqui pô. Tá voando aqui né. Pode crer. Eu ouvi hein. Não. Olha lá hein Silviozão. Eu sou morador pô. Você é morador né. Morador também que pega info pô. Pode crer. Eu acabei também militar hein ó. É. Baixinho. Portinho em cima. Aqui tá de boa. Não tá tranquilo. Valeu veio. Valeu. 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 Meu emprende não. Caraca. Cara de policial do caraca. Beleu. Só isso mesmo mano. Mas qualquer coisa, essa foi o que ta querendo de cada um né? Bota e carro né? Pode crer, depois eu dou uma passada ai Deixa eu te perguntar, como que você ta conseguindo ganhar uma grana ai? Você ta com o carrão ai do nada Rapaz Tá rindo né? O CNH não ta dando um estudo não, não é tudo outro não É o que? Lógico que não, porra Lógico Dinheiro ai, daqui a pouco vocês vão descobrir ai Vocês também vão utilizar bastante ai, ta ligado? É uma parada grande ai mano, vocês gostam de parada grande? É, eu gosto pô, você gosta de uma parada bem grande? Tá, então tem que esperar aparecer ai e aparecer uma parada grande pra vocês ai, pra ficar de boa Entendi, mas você não vai dizer qualquer parada grande não? Ah, depois, depois Ainda ta em fase, finais, finais Fechou então Valeu, valeu Precisa dar alguma coisa pra falar com a gente? É nóis, é nóis Merci beaucoup Merci beaucoup Ah, parada no seu buraco rapaz Bom, essa favela não ta precisando de nada, ta ligado? Os cara aparentemente é especialista em roubar e pá Não ta tranquilo aqui né? Vambora Quantas quantas militecs você tem ai? Eu tenho 4 4? 4 militecs? É Caramba, tu não tem dinheiro mas tem um motão desse irmão? Não é doutor, fica alugado Pode crer doutor, você é policial? Só não, só não Ah, qual é que ela mete essa do meu lado? É porque tem que tratar as pessoas bem né doutor? Minha mãe me ensinou não Mas doutor, doutor é médico ou policial? Não, foi mal Eu sou doutor carai Mas ta tranquilo, tá tranquilo É que eu ia te falar que tem como ganhar mais dinheiro de outro jeito, ta ligado? Usando essa moto ai Fala ai, como é que faz? Ué, você depende, tu vai querer a parada? Vou, claro Mas tu ta ligado Mas tu ta ligado que não é um dinheiro limpo, ta ligado? Tô ligado Já faço esse bagulho ai por fora ai mas Entendi, você já faz por fora mas ninguém ta deixando mais você fazer Não, porque as partes não ta tendo mais droga né? É, mas eu tenho bastante, ta ligado? Tô ligado Bastante ai, to querendo alguém pra vender essas paradas Tu topa? Topa Então demorou Chega ai, chega comigo ai Segue com sua moto ai O que? Segue com sua moto ai Chega ai Contratei um cara aqui pra vender as paradas pra mim mano Eu vou fazer o seguinte Lá tem muita coisa, ta ligado? Vocês viram lá né? Esse cara vai vender negócio pra mim mano Só que eu tenho que deixar ele num canto e eu vou lá buscar a parada mano Vai até ser o que eu vou fazer Calma, calma Então a parada é o seguinte Me espera na construção aqui na frente Ta vendo aqui na frente tem uma portinha na direita ali na frente ali? Tô vendo, tô vendo Me espera ali que eu vou botar o produto na tua mão e tu vai sair vendendo, ta ligado? Tranquilo Mas é que tá irmão Tem que voltar com a parada, com o dinheiro hein Volto com Depois nós acha ai, entendeu? Tem número descartável não? Tem, depois quando chegar lá ou coisa, só lá buscar a parada pra você Fica lá, espera lá Já chegou lá rapidão Pô, o cara foi na ilha na direita, que moleque burro Falei pra ir reto velho, que moleque trouxa Deixa eu ir lá Deixa eu ir lá pegar o produto lá e dar ele mano Nossa senhora Esse molequinho aí vai ajudar hein tio Vai adiantar esse negócio logo Calma aí Peguei o produto ali Peguei o produto Peguei cinquenta mano Cinquentinha pro cara começar, ta ligado? Eu tenho que pegar firmeza mano Cinquenta? Dá pro cara fazer uma grana do carai tio Uma graninha boa Pelo menos uns setenta mil aí Acho que dá pra ele fazer mano Vambora, vambora Deixa eu ir lá entregar na mão dele isso aqui Cara, se esse cara pegar meu negócio e meter o pé Nossa, eu vou atrás dele até a alma, ta ligado tio? Vambora, vambora Tem que arriscar um pouquinho mano Tem que entrar dinheiro ou não tem que fazer o que mano? Tem que fazer dinheiro e entrar tio Esse dinheiro vai ficar no meu bolso Acho que eu vou dar aquele véio do carai irmão Dinheiro é pra mim tio Hein moleque burro do carai Pô, que moleque burro do carai mano É osso hein Vou tratar mula Porra mano, você é surdo arrombado Tá surdão aí irmão? Vai perder meu produto e porra Chega aí carai Pô, parece animal mano Só acha bicho burro mano Não dá não véi Eu vou só pra garantir Vou te dar cinquenta, ta ligado? Se tu vender tudo certinho Aí vai tendo mais, ta ligado? Pode crer Aí vai tendo mais Você vende isso aí tudo Vê quanto que vai dar, ta ligado? E aí a gente tira sua porcentagem em cima disso aí mano Tu vai ganhar muito mais dinheiro nisso aí Do que vendendo as paradas, ta ligado? Pode crer Ó, vou fazer o seguinte Entra no rádio 481 Você tem rádio? Tem, tem Então bota aí Qualquer coisa que der Qualquer problema Você dá um toque nesse rádio que eu to ouvindo, ta ligado? Suado Demorou tio Vai lá Você já sabe como é que faz né? Sei, sei, sei Não demorou Não escuta aí Bora Deixa o moleque vender tio Acho que eu vou me coisar? Já to com uma arma aqui irmão Tranquilinho, tranquilinho Ué, moleque caiu de moto mano Ah não mano Que moleque animal cara É um pior que o outro cara Não tem como não véi Só acha o bicho burro velho E eu quero botar mais gente na rua aí Se eu não achar esse moleque de novo velho Eu juro que eu procuro ele até a casa do carai mano Aquele carro verde ali eu consegui ir trabalhando Então Trabalhando de quiche Você tem que trabalhar do jeito que eu trabalho Pra poder ganhar um carro desse E como é que eu trabalho? Como é que você trabalha? Ué, a gente arruma pô Se quiser trabalhar a gente arruma um jeito aí Pra trabalhar Eu arranjei pra mim Fala ai meu mano Deixa eu fazer uma pergunta Sabe quem O cara falou no rádio Calma ai É o que que é irmão? É o pessoal da empresa aqui trabalhando Fala de novo Ah, pode crer Tem contato de alguém que limpa essas grana suja? É o empresário ainda Tem, tem Então fica de boa Pode crer Termina ai a parada Pra você me dar um toque Bora papi Poxa papi É que tem muito cara trabalhando já Se quiser manda um toque pra vocês Querem trabalhar? Não, eu peguei 3 rodas no mesmo lugar É assim que é bom É assim que é bom É assim que é bom O cara tá louco E tá ganhando grana pra caralho aqui no rádio aqui Ah, se quiser dinheiro é comigo mesmo Só dá um papo Vai querer ou não? Mas e ai Depende pô Depende do que vocês estão dispostos a fazer irmão Depende do quanto você tá disposto a pagar Depende do quanto você tá disposto a pagar Vai depender do quanto você tá disposto a pagar entendeu? É, exatamente A gente paga o que você tem que fazer, tá ligado? Tá disposto a fazer tudo? Então depende Tipo, tudo não né Tá maduro Não, não Mas tipo, você chega qual é o teu limite aí na parada? Ah, meu limite é a minha integridade, tá ligado? Achei os moleques palhaços aqui na praça Fazer junto contigo Mas tá muito burro os moleques aqui Tá Você falta só 10 só aí? Só, só Agora falta 2 Então faz o seguinte Me encontra no mesmo lugar, tá ligado? Que eu vou pegar mais e já vejo a quantidade que fica pra tu aí também Suave eu tô indo pra lá Demorou Vambora o moleque já vendeu tio Já vendeu aquelas que eu dei pra ele Eu vou pegar mais já fi E ele vende mais Cara, o cara já conseguiu vender as paradas tudo tio Quanto é que deu isso aí tudo? 95 mil 95? É Faz o seguinte, deixa eu fazer aqui um cálculo Tu vai passar, deixa eu passar 50 né? É Quanto que sobrou aí? Nenhum Nenhum conseguiu vender tudo? Foi Aí sim Segura isso daqui 95 tá 95 Quer fazer o seguinte? Vá anotando e no final te paga ou você quer receber agora? Você que sabe Tá suave irmão Não Faz o seguinte, eu vou juntando e anotando Quando tu falar assim, eu vou parar de vender Te dou a tua parte Pode crer? Fica melhor assim Tranquilão? Tranquilo Vai lá, vai lá Tô aqui só esperando Tô no rádio aí pra ficar de boa Vai conseguir dar um toque no rádio aqui Ah porra, 95 mil cara O cara vendeu rapidão isso mano Caralho Eu vou juntar uma grana boa com isso aqui hein Nossa senhora Vai dar um milhão ali Brincadeira ali Brincando velho Deixa eu guardar essa grana aqui e já volto mano Tem que ir anotando aqui tudo que tá vendendo Puta que pariu velho Caralho, você vai levar o concreto aí? Caralho, dá uma porrada ali pô Calma aí Aí É o seguinte, eu vou ali pegar a parada Espera aqui dois minutinhos e já vou trazer já hein Aí é o seguinte, tu vende? Você já sabe como é que é o esquema de vender? Sim, sim Já vendi umas três vezes Então é isso aí mano Já tem gente na rua fazendo também Já tem gente na rua fazendo também Sim Vamos ficar de boa Só uma pergunta, mas como é que eu vou bagulhar? Quando o dinheiro e o dinheiro que eu vou te entregar pra você? Você escolhe Quando você... Então é o seguinte Você vai escolher se você quer receber depois que terminar de vender Ou depois que juntar tudo, tá ligado? Aí fica da tua coisa Aí dependendo de quanto você tirar eu vou te falar quanto você vai ganhar, tá ligado? Sim Caralho tiozão, o dinheiro vai entrar hein? Já peguei mais um idiota aqui pra fazer a parada tio Vambora, vambora, deixei ele esperando ali Eu vou fazer o seguinte Eu vou fazer outra coisa já Eu só vou deixar esses caras aí vendendo, tá ligado? Que quando eles vêm de me chamar já tem que trazer mais, tá ligado? Então tem que ir sempre renovando as paradas tio Vambora Não é que esse moleque não seja de polícia Nem esse, nem o outro Senão já era pra mim Rapaz, vocês não estão entendendo mano Tá ganhando muito dinheiro tiozão Eu tô cortando, lógico que eu não tô mostrando tudo Já até mudei o local agora Esse aqui é um local novo Sobe caralho, último andar Aí, aí, aí Chegou Chegou aí ó Nossa, quebrou a moto Rapaz, mas você brincou com a moto aí hein? Nossa senhora hein O cara que aconteceu com ela rapaz, você não acredita Caralho Mas a gente consegue consertar isso aí pô, tá de boa Cara, tu que tava no posto de gasolina? Como assim ó, agora? Não, já tem um tempinho já Tem um cara igual a gente dessa moto aí Não, tem um cara igual a gente dessa moto aí Também vendendo aí, tá ligado? Tem um cara aí, tá fazendo dinheiro irmão Cadê? Quanto que você conseguiu aí? 91 90 e quanto? 91 É, 91 e 800 É quase assim 98, mas você conseguiu vender todas? Não, sobrou uma Sobrou uma né Quanto acho que vale essa viagem que você deu? É, o preço que você quiser dar aí, tá ligado? O preço que eu quiser dar? É Tô querendo dar 5 reais, e aí? Aí é foda Brincadeira, brincadeira Tá, como é a primeira é o seguinte Eu queria fazer mais uns testes contigo Mas você vai ter que meter o pé, tá de boa Depois a gente continua isso aí Limpinho já, tá ligado? Aí sim, vale É, exatamente irmão Se quiser vai ter mais, tá ligado? Eu preciso de gente com confiança Se quiser me passar aí, tá ligado? Eu vou passar lá na mecânica Eu vou precisar minha moto e vou continuar Então demorou então Vou te passar aqui já Vou te passar as 91 então Aí eu vou... 51 quer dizer, 51 aí ó Aí deixa o cara vender tio Nossa, o dinheiro tá entrando Vocês não estão entendendo Eu já tô com mais de meio milhão já tio Mais de meio milhão irmão O barato tá ficando doida tio Mexeu com você? Ou se você precisar dar alguma parada aí irmão? Entendi Pode chamar nós aí, entendeu? Pode Na real eu tô querendo pegar um cara aí Mas não sei se você vai Vai querer pegar ele também, tá ligado? Só me fala irmão Nós não tem medo de ninguém não, cara Ah pá, mas tem um aí que sei lá Pode dar problema, tá ligado? Quem é o cara? É um cara aí que... Porra, não sei se ele dá pra te falar aí, mas... Então... Ô Tietê, dá um segundo aí, deixa eu só conversar aqui Tá, esse aqui não sai daqui, tá ligado? Fica só entre nós dois aqui Tem um... Tal de... De loirinha aí Tietê, não sei Calma aí, calma aí Ô... Ô mano, dá um segundo aí Deixa só a gente conversar aqui Não Não Ah, é o seguinte Você já chegou a falar desse cara aí? Não é dos olhos rasgados Não é dos olhos rasgados É, o que que é? Olha o resgato lá da... Da... Tóquio, caralho É lá, né? É... Esse cara aí, tá ligado? Entendi Ele mexeu com o cara aí que não... A pessoa que não deveria Pô, tá metendo um louco Mexeu com a irmã do cara, pá Mas é que tá, mano Caso não queira, deixa isso aí quieto, tá ligado? Não, beleza, irmão É o seguinte Fica só entre nós dois aqui, tá ligado? Tá ligado Depois tu vai entender o porquê que fica só entre nós dois aí Fechou? Tranquilo, tranquilo Aí qualquer coisa não toca naquele grupo lá Fechou De boa, de boa Valeu Fechou, irmão Pode deixar Bom, eu acho que o trouxa do russo Ele não vai pedir os caras, tá ligado? Mas eu pedi, mano O cara que se dane O cara ofereceu o serviço, né? Falou que se tivesse que pegar Então o cara pega, tá ligado? Que se dane Mano, eu tô fazendo uma grana, tio Nossa, daqui a pouco eu vou lá lavar o dinheiro com um gado, mano Quanto que vai dar isso, tá ligado? Os cara tá aí na rua vendendo, mano, os negócios Fala, doutor Você consegue ser experiente com moto? Não Ai, deu ruim pra mim Você consegue botar essa moto no estilo pra mim? Tá aí? Tem a moto Ah, não tá indo morar e não dá pra sair, velho Nossa, o cara caiu de moto lá Mas tá, mas tá Você consegue ir ou quer ajuda? Mano, precisa de uma ajuda aqui, velho Nossa, onde que é o local, homem? Passa pelo celular que eu vou ir Meu Deus do céu Moleque caiu da moto lá, velho Já tem que me ajudar também Porque eu também tô na merda aqui Ah, eu vou aí, eu vou aí Ô, doutor Faz o seguinte Eu tenho que ir buscar um cara rapidão Que ele deu um ruim na moto dele lá Eu já volto aqui em 3 minutos Tá, deixa eu acabar É 3 minutinhos Cabe 2 Que que é? Cabe 2 pessoas nessa moto? Cabe até 30, porra Nossa, ei Essa moto sem isso Já volto aí, doutor, rapidão Caralho Caralho Que merda, velho Equipar a parada aqui Deixa eu ver onde tá o cara Tá de boa aí? Conseguiu tirar? A moto caiu entre o barco ali, irmão A moto tá conseguindo nadar Mas tá funcionando de boa, moto? Tá, tá, tá Tá tranquilo, tá bom Meu Deus do céu Que moleque trouxa Foi isso aí do lugar à toa, velho Caralho Agora eu tenho que ir lá equipar essa moto Ele falou que aquela moto ali Chega a 340 por hora, tio Essa moto vai chegar a 340 por hora Eu quero fazer esse teste, velho Vou piar, vou ganhar grana até com ela, velho Fala aí Qual é, irmão? Suave? Tranquilo, eu tranco Como é que cê tá? Cê tá arrumando? Tô ganhando a grana aqui, pô Mandando uns caras pra vender uns negócio aí na rua aí Nossa, cê tá agenciando um menorzinho aí pra vender o quê? Ah, droga Droga Ah, tá suave Tá dando uma grana do caralho isso Mas é, cê tá, o dinheiro cê tá fazendo o quê com ele? É, tô chutando um tanto ali, né, depois sem que limpar Ah, tá, pode ficar Não, não, tá suave, isso aí eu de bem Sim, sim Tem um dos caras ali que falou que tá com uns 3 milhão ali pra limpar, velho Trapa nóis Sim É, o seguinte, pra você que já tá no corre aí, mano, é o seguinte, cê vai... Se ele for lá na quebrada, eles vão cobrar dele 20, tá ligado? Eles vão cobrar 20 Eles falaram pra mim que os caras lá cobram 10, que é esse valor alto aí Quem é que tá cobrando 10, mano? A favela não lucra nada, a favela é burro, irmão Deixa eles lá lavar no 10, então, acompanha eles pra ver se é verdade Entendi, não, não, então eu vou ver essa parada aí É, mas se for comigo, eu ia te falar assim, ó, cê vai cobrar deles 15 Cê vai cobrar deles 15 e chega aqui eu vou lavar 10 pro cê, tá ligado? Entendi, entendi Entendeu? É bem melhor, aí cê... Isso é de boa, mas esse valor de 3 milhão aí, se cê arrancar 15 dele, eu faço 5 pro cê Então demorou Se cê arrancar essas 3 milhão aí é interessante pra mim, meu, que é Então eu vou fazer o seguinte, então já, vou pegar essa grana com ele e já te ligo daqui a pouco É nóis, tu vai em casa, falou de boa, nóis Vou conversar contigo no bagulhinho Entendi, meu, boa Aí, chegou o valor aí? Tô, tchau Tô, tchau Aí, sorte É nóis Dinheirinho bom, hein? Deixa eu terminar fazer um negócio com o dele aqui Então, o seu foi 83 agora a última remessa, né? Aham Vamos cê vender um pouco menos, né? Só passar um pouquinho menos, tá? Não, tranquilo, tranquilo, é por causa da que ficou falta funcionar pra vender Aí, chegou aí certinho? Ah, eu ia vender mais aí, mas cê tá molhado aí, ó É, talvez a gente faça isso mais amanhã, pô Amanhã no mesmo horário cês tão por aí? Ah, tão, tão Tá por aí? Amanhã no mesmo horário cê tá por aí, irmão? Vou, vou Tá? Tô, tô Então, aí eu queria fazer a parte 2 com vocês, tá ligado? Isso Que eu tô querendo fazer um teste de confiança aí, tá ligado? Um teste de confiança porque mais pra frente vai ter uma paradinha aí que vai render muito mais dinheiro, tá ligado? Pode Então, isso aí já deu uma confiança de boa já, tá ligado? Que cês venderam, torceram a grana, tá ligado? Só que não importa, já tenho aqui o telefone de vocês Aí amanhã praticamente no mesmo horário eu vou dar um toque, tá ligado? Sim Deixa eu ir lá guardar essa parada aqui antes que pareça polícia por aí Valeu, 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 valeu Valeu, valeu Cara, é o seguinte mano, vai vir uma parada boa aí, então eu tenho que ter uns caras aí, tá ligado? Tem que ter uns caras aí, não dá pra fazer as paradas sozinho Já tem a porcaria do trouxa do Pedro, tá ligado? Já tem o trouxão aí e agora faltam mais alguns Deixa eu dar um cortezinho que eu vou lá guardar a parada na casa lá Quer dizer, eu vou mostrando aqui que pode dar merda no meio do caminho, né? Porque se vir polícia já era, tio Ai irmão, mete o pé, mete o pé Mete o pé, caralho, não vai pra minha casa não aí O meu tá lá atrás, ó Não vê onde que eu tô entrando não, arrombado, senão eu te mato Eu vou guardar a moto não tio, só vou guardar a parada ali que eu tenho que equipar a minha moto lá ainda, velho Até esqueci disso 712.100, irmão 712.100, é uma grana boa, velho Fizemos isso aí só no vídeo de hoje, hein, mano Aqui tinha cento e porrada, fizemos quase 600 mil só hoje, tio E tem mais parada pra vender, mano Vambora, vambora Deixa eu equipar essa motona aí logo, rapidão, velho Cara, quase que eu atropelo esses arrombados, velho Tudo bem, senhores? Tudo bem, tudo bem Foi mal aí, quase atropelei, vocês passaram do nada, rapaz Não, não, tá tranquilo, tá tranquilo, vai lá Aí sim, só num ritmozinho, hein É sim, querido Eita, pô, teu cara ali que tá usando poder, hein Olha ali O cara teleportou do nada, velho Caralho, quase que eu atropelo aquelas antas, doido Que porra aquilo ali, é exército agora, velho? Caralhos Eu tenho que ir no hospital aqui primeiro, rapidão Porque eu tenho que fazer o check-up lá, mano Esqueci de fazer o check-up, tá ligado? Opa Tá querendo conversar no instutório? Como o caizão Não, ali, eu ia fazer o check-up ali, caralho Ficou bonito esse óculos aí, hein E aí eu ia fazer o check-up ali, daquela que eu tive lá Ah, entendi Que bicho feio do caralho, velho Perfeitamente Se eu puder aguardar rapidinho aí na recepção Sim, sim, sim Só vou pedir ali pra ele Preencher Preencher Vamos ver, vamos ver Macha soldado Nossa, será ele o nosso paciente fiel? Ué, tem que vir aqui checar Pra ver como é que tá os esqueletos aqui do peito É que já não tava muito bom, né? Aí tinha que voltar pra fazer a consulta E o senhor voltou Exatamente Agora eu tô voltando, vou fazer a consulta de novo, entendeu? Ah, entendi Perfeitamente, senhor Tonho Trouxemos um especialista pro senhor, viu? É bom, é bom É bom ele Tá com o tempo aí? Eu tô com o tempo não, pelo contrário Você tá com o tempo? No máximo 5 minutos aqui No máximo, infelizmente, aí eu vou ter que lidar 15 Ah, então eu volto depois Tem que ser rápido isso aí Vamos lá, senhor Vamos lá, rápido A mobilidade Diz aí, senhor O que aconteceu? Eu só vim checar aqui Pra saber se o tórax tá em dia aí Que eu caí de bicicleta E falar que eu tinha que voltar pra verificar aí, né? Ah, isso, isso Foi eu que pedi, né? Não tem Se eu fui muito Em altura desproporcional, né? Exato, exato Exato, exato Exato, exato Aconteceu alguma merda e o Russo tá querendo colher lá na casa dele, velho Acho que a gente vai matar alguém, mano Se eu não tenho nada Se eu não tenho nada É de... Se eu não tá com celular, rádio aí no bolso, não, né? Tô não, tô não Nada que isso, não Pra não dar nenhuma interferência aí na máquina Sim, sim, sim Se eu pode tá deitando aqui Posso E eu vou pro outro lado tá valendo Aê, aê Tô não Eu quero ver o que ele vai falar Que eu tô com celular, eu tô com rádio, eu tô com tudo aqui Esse trouxa corredor do caralho Tá achando que é de exército agora? Vai caralho Seu Tonhão, você tá conseguindo me ouvir? Tô ouvindo Seu Tonhão, você tá se questionando de alguma dor entre a segunda e a terceira costela? Não, senhor Problema Pode tá levantando a máquina, seu Tonhão Aê Caralho, já checou, tiozão Aí sim, aí eu gostei, hein? Seu Tonhão, pode entrar aqui nessa sala aqui? Sim, senhor Pra você ver como é que tá o seu exame Seu Tonhão, eu, como liação especialista, fiz um exame mais detalhado Entendeu? Sim, sim Como você sofreu uma queda de altura desproporcional Entendi Então eu acabei fazendo um raio-x no seu peito Que esquisito do caralho, velho Braço e coluna Sim É o que você pode ver ali, ó Aparentemente você não sofreu nenhum dano externo Não fraturou nada, não criou nada Só o que tá me deixando um pouco preocupado Não é nada grave É só essa Essa Disturbição aqui do seu cotovelo, entendeu? Entendi Então É o que tá me deixando um pouco preocupado Mas é o que eu tô vendo aqui, né? Nada que vai alarmar Nada que vai te prejudicar Consigo No futuro A princípio, se o senhor tiver sentindo algumas dores Ou algum desconforto Isso aí deve ser por causa da queda que o senhor sofreu Ah, né não, né não Entendi Qualquer coisa que você sentir Não É É É hereditário, essa dúvida A gente vai fazer um exame Que Nesse exame Às vezes não tá mostrando o que eu tô querendo ver Mas futuramente Entendi O seu pai tá tendo alguma lesão mais agravante Que a gente não tá enxergando no raio-x, entendeu? Entendi Entendi Mas fora isso tá tudo ok, senhor Fora o raio-x Se você não consegue ir pelo raio-x, você vai fazer o que? Vai me abrir? Não, não Isso aí a gente vai fazer um exame mais detalhado Que é o exame Mas o que é mais detalhado que o raio-x, pô? Tá tocando em alguma parte do seu corpo Ah, sim Exatamente Entendeu? Ah, comprei Por exemplo Por exemplo, se eu tomar uma... Por exemplo, irmão Me libera logo, carai! Dois mil anos depois Às vezes se eu tá com a hemorragia interna, no raio-x ele não vai mostrar Meu Deus do céu Então na aula de anatomia Entendi Isso aí faz sentido, meu Entendeu? Aparentemente o senhor não tá assistindo nada Não, não, não Tô tranquilo Igual um jovem garoto De 16 anos Aí Eu chego aqui agora Faço um exame mais profundo Aí você chega assim Ô, doutor, tô assistindo uma donopeia Como especialista Puta que pariu O cara fala demais, irmão Entendeu? Já entrar com a equipe do cirurgião Se Caso precisar Entendeu? Mas aparentemente no seu exame ali Você pode ver ali Deu nada Amanhã vocês vão saber o que que é isso Eu acho que a gente vai atrás de alguém, mano Talvez é daquele cara que mexeu com a irmã dele Então Valeu, falou Pera aí, mas você acabou com o seu Tonhão? Qual o sentido? Ah, não, ele tá bem Já foi, já Já acabei É, que ele falou que acabou com o senhor, viu Tonhão Viu o senhor? Jornal de novo Tchau, tá! Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Se inscreva no canal e ative o sininho.